Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. E hoje, 10 culaços incríveis de Mário Balotelli. Super Mário, o cara é bom que o povo aí, ó, tá subestimando o garoto, hein? Era hipervalorizado, passou a ser subvalorizado e ele é bom. Quanto ano ele tem? 27 anos. Já rodou também, hein? Já rodou, está no Nice, no Bonito da França. Mas hoje a gente vai mostrar que o cara é bom. Vem pro peixão, Balotelli, já tô pedindo aqui. Já pensou? Pode ir o Gabigol, troca. No Brasil, ele joga em todos. Qualquer um. Qualquer time, pode escolher. Ah, cara, em vários times da Europa ele jogaria tranquilamente, viu? É que ele não deu certo na Inglaterra e aí, ele é maluco. Ele poderia hoje. É que ele foi pro Liverpool e não deu certo. Ele poderia ser um cara pra compor ele, hein? Poderia. Em vários times. Em vários times, ele seria estrela. Mas, pô, sei lá, o Balotelli, não no Milan, mas porque já deu errado lá. Na Alemanha, ele jogava. Não jogava. Não no Bayern. No Dortmund. No Dortmund, não sei se. No Schalke. Ah, no Schalke ele jogava. Então, hoje a gente vai mostrar 10 golaços de Balotelli. Bora! E pra abrir a nossa lista aqui, um gol contra o Norwich. Ele tava jogando onde? No Manchester City. No Manchester City. Você lembra dele no Manchester City? Ninguém lembra. Eu lembro por causa... Por que tem que eu? Ele tava naquela época lá, tinha o Thomas Cook. Aham. E olha, que golaço, porque foi nojento. Não foi nem golaço, né? Foi com nojo. Olha. Que golaço com nojo. Nojento. Gostei. Aí a gente vai puxar um pela Inter de Milão. Que foi o time que ele surgiu. Sim. Ele fazendo golaço. Também com nojo, só que esse mostrando habilidade. Ele diba pro goleiro e bate pro gol sem olhar pro gol. Olha só. Ele faz uns gols assim ou firme não? Que olha, pro lado e chuta é um golaço. E aí agora tem outro gol. Não é meio nojento. Não. Mas era pela Inter também. Pela Inter também contra o Kiev em 2009. Ele fez um golaço. O zagueiro ficou desesperado. O legal é que ele deu uma cobertinha. Olha, primeiro... Ele cobre o goleiro, a bola vai devagarzinho. Só fica desesperado. Pelo amor de Deus. Não conseguiu. Parece um gordo fazendo dieta. Quando ele vê um bolo, ele fica desesperado. Ele quer correr atrás. É, se você quer fazer o gordo emagrecer, você pega a esteira, bota o gordo em cima e bota um bolo na frente. Fala, se você pegar... Foi uma varinha, que nem um porco. Se você pegar esse bolo, você pode comer ele inteiro. E aí, de novo, outra vez, que é o mesmo. Kievo de novo. Aí, esse jogo também foi espetacular. Aquela bola que ele pegou. Você fala, me chuta. Deixa vumigo. Esse é o gol de deixa vumigo do Balotelli. Porque ele bateu sem dominar. A bola pingou daquele jeito com raiva. Você bate com aquela vida. Nossa, você tem que falar até assim. Aquela veia da cabeçola da pistola. Nossa. Que picuda. Nossa, que gostoso, cara. Chute de veia. Ah, é aquela bola bem redonda, assim. Ela vem com a cara na sua perna. Me chuta, desgraçado. É, a bola é bem redonda. Ah, me chuta. Chuta. Tipo aquela novela que o Tom Hanks batia na mulher. A mulher era a bola, nesse caso. Me chuta. Porra, o Tom Hanks era demais. E aí, agora, um gol na França. É. Ele já tava no nice. Já tava no bonito. A gente sabe que é nice, tá, galera? Aham. Calma. É. Contra o Olimpique de Marcelo, ele driblou três, meu amigo. Fez um golaço, olha aí. Puxando, de pra três e no cantinho. Que francesa. O francesão também é meio... É fácil. É fácil, né? Mas ele tem pela seleção italiana. E contra o Brasil. Esse foi, olha aí. Um finish shot. Outro Brasil. Que golaço, hein? Essa aí foi outra paulada de longe. Na cara da redonda. Foi legal que foi de finish shot. Foi tipo colocado e forte. Golaço. Era o Júnior César aí, né? É. JC, que depois da Copa aposentou. E agora um gol de novo pela Itália contra a Hernanda. Ele tava dentro da área. Era pequena área. Super marcado. O cara puxando ele. E eles conseguiram fazer esse gol. O cara marcando e puxando. E ele dá um volei na picanha. Ele é forte, ele é parudo. Não é bem um volei, né? Mas é um sem bolo. Mas foi bonito. Bonito pra caramba. E o outro gol aqui também é pela Itália também. Contra o time do Lever. É, contra a Polônia. Outro gol de finish shot. Só que esse cobriu o goleiro. Foi no meio do gol de cobertura. Foi bonito. Bonito pra caramba. Foi de L1. Tem vários gols pela aí. E agora pela Itália de novo contra a Alemanha. Alemanha. O golaço. Semifinal de Euro. Isso. Aí tirou a camisa. Tomou o cartãozinho, né? Ele fala, por que você não comemora? Porque ele fala, o entregador de pizza comemora quando entrega pizza. É só o meu trabalho. Meu trabalho é fazer gol, meu amigo. Xarope, mas gosto. É o Marrento do Bem. É o Marrento do Bem. Exatamente. Tipo o Ibrahimovic, né? É o Ibrahimovic fortão. Se bem que o Ibrahimovic é mais forte que ele. É o Ibrahimovic megrão. Negão lustrou. Negão lustrou do italiano comedor de pizza. É isso aí. E em primeiríssimo lugar, um gol pelo Milan. Você achou que não ia ter Milan aqui? Esse aí foi o meu favorito. Olha, a gente assistiu todos esses gols. A gente fez uma lista com 15 ou 16. Escolhou 10. Porque ele tem muito gol dele. É mais gol de centravante. Aquele que ele tá dentro. Ele dá um pouquinho pra entrar. Final, exato. Mas esse aqui pelo Milan contra o Bolonha em 2014. Uma cacetada de longe. No ângulo. Meu Deus, olha isso aí. O chute saiu do lado direito, do lado esquerdo, no ângulo, rapaz. Que golaço. Espetacular. Você gosta de falar de Bolonha? Você gosta de... Posso acabar esse vídeo com uma frase de efeito? Você gosta de calpinha, bolonheta? Gosta. Gosta? Perdoa? Posso acabar esse vídeo com uma frase de efeito? Manda. Balotelli. Vem pro peixão. Pai que vem.